Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dimas Bodeck. Hoje galera, tamo aí lá fazendo, já joguei um adubo em tudo galera. Aí ó, já foi tudo adubado com estanco de aviário, né? Olha, bonito. Aí galera, agora só passar um veneno e meter o pé de pato, cê tá doido? Então é isso aí galera. Ó a nossa veia de bonita galera, tá? Encaixando tudo e ó, que show de bola né galera. Até fazer a time aqui ó, e é isso aí. Então deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí galera. Então mas isso foi um vídeo com oitinho, mas amanhã vai ser um vídeo mais top galera, beleza? Amanhã os caras vão lá construir o barracão, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí galera. Então é isso aí ó, então até o próximo vídeo galera. É isso aí, curta, segue, se inscreve e comenta e compartilha com os amigos, beleza galera? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Tchau. Tchau.